A repórter Shirley Barroso vai me chamar ao vivo agora, direto de Belo Horizonte, foi preso um médico acusado de abusar sexualmente de mais de 100 pessoas. Não é nenhum nem dois casos, né Shirley? Mais de 100. O nome desse médico é Fábio Lima Duarte, entre as vítimas, crianças e adolescentes. A sua informação, Shirley, boa tarde. Oi, Gotino, boa tarde. Olha, é a terceira vez que esse médico é preso aqui em Belo Horizonte. Dessa vez, hoje pela manhã, pela Polícia Federal, viu? O Fábio Lima Duarte, de 36 anos, ele é investigado por violação sexual de mais de 100 mulheres e estupro de vulnerável. Isso porque na terceira fase da Operação Luz da Infância, realizada em novembro do ano passado em todo o Brasil, o Fábio foi preso em casa, em flagrante. A polícia descobriu na casa dele o material pornográfico infantil, que era armazenado e divulgado pelo médico. Só que tinha um outro material que precisava ser analisado. Então, a polícia analisou esse material. Em novembro, quando ele foi preso, ficou poucos dias preso e foi liberado. Só que em março, agora, o Fábio foi preso novamente porque a polícia descobriu que dentro desse material havia mais de 100 mulheres registradas em imagens que ele fez dentro de uma clínica. Ele trabalhava em Betim, na região metropolitana, como clínico geral. E todos os exames ginecológicos, o Fábio filmava as pacientes. E ele colocava a câmera em locais estratégicos e filmava essas pacientes. Poucas mulheres até agora foram identificadas, mas ele filmava o rosto, filmava as partes íntimas dessas mulheres. O por isso da violação sexual. Então, ele foi preso em março. Em abril, já estava na rua. A polícia civil aqui de Minas Gerais pediu ajuda, então, à polícia federal, já que não estava conseguindo mantê-lo preso. A polícia federal entrou no caso, prendeu e ele deve ficar preso até o julgamento. Obrigado, Shirley. A gente segue com o balanço geral.